A Fonte Poetas do Mundo Levantai a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a louca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a louca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, essa missão A Fonte Poetas do Mundo Despertai a sublime mudança Lançai sobre o caos infecundo O caos salmou excesso da esperança Levantai a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a louca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a louca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Haja amor, a louca de ação Haja luz, haja paz Sobre a terra A Fonte Poetas do Mundo